Esse rapaz, ele é da Paraíba, é Sidney Sandrini o nome dele, inclusive ele foi convidado para CPI. Isso, o fio preto, você fala? É, mas a Energiza entrou na justiça e a justiça o proibiu de dar entrevista, publicar em redes sociais, sob pena diária de 5 mil, desculpa, 8 mil reais. Sério? Estranho, por que a Energiza não tem aquele prédio de depoimento, né? Então, realmente, e daí infelizmente ele, eu entendo o lado dele também, 8 mil por dia, então nem nas redes sociais ele pode mais veicular e foi uma perca na justiça, tem um processo já de algum tempo, então esse é o Sidney Sandrini, ele, eu assisti o vídeo dele, e tem outro deputado que estava falando com ele, e estava certo para vir quarta passada, ele falou, olha, eu tenho como comprovar, entendeu, que estão adulterados os relógios. Seria importantíssimo a vida dele. Eu tenho uma suspeita até, inquiri na CPI, o pessoal do IPEM, esse aumento, porque, Marcelo, não tem lógica, não tem lógica, tá? Mas existem muitos fatos que não é bem como as pessoas falam, né? Então é preciso ir a fundo, tá? A CPI é uma CPI séria, transparente, nós envolvemos todos os órgãos de controle, convidamos aí a Defensoria, que está com a força tarefa, agradecer aí a todos os defensores, né? Nosso Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, OAB, entendeu? Deu várias entidades de classe para acompanhar a CPI, mas a dúvida que eu tenho, estava falando sobre esses valores. Existem inúmeros, inúmeros, não são casos pontuais, é por todo o Estado, residências, empresas, que pagavam um certo valor, tipo 200 reais. Não aumentaram nenhum bico de luz, nenhum ar-condicionado, nada. Veio 400, 500 reais. Então, eu questionei o funcionário de PEN, se existe alguma manipulação. Quando eles recebem o aparelho, já viram viciados, alguma coisa, para ter esse aumento em quilowatts. E ele falou o quê? Que não sabe responder, porque ele não faz perícia. Ele só olha se está tudo ok, coloca na máquina, mas não é periciado a máquina, o relógio. Então, eu estive no Acre, e lá eles estão passando pela mesma situação. Eles estão com a CPI, o povo revoltado. Inclusive, a Energiza também é a concessionária. E a mesma empresa. E no Mato Grosso também está acontecendo a mesma coisa. Não estive lá, mas estou em contato via WhatsApp com os deputados de lá. A Energiza também é a Mato Grosso? Energiza. Estão abrindo a CPI também, e é os mesmos modos de operação. E, assim, existem alguns absurdos. Por exemplo, o pessoal do Acre me passou uma informação, eu vou até falar na CPI quarta-feira, que é totalmente, no meu ver, inconstitucional. É uma medida da ANEL, uma portaria da ANEL, que, por exemplo, você tem as pessoas que furtam energia, que é errado, mas furtam. Você paga em dia, você paga em dia energia, certo? O furto dos outros, você que vai pagar esse prejuízo. A Energiza não fica com prejuízo. Entendeu? Isso aí fere o direito do consumidor. Mas, coisa de você ter uma loja, você vendeu uma camisa para um rapaz, ele não pagou. Aí você vem, você compra lá em dia, olha, a sua parcela vai aumentar aí 20%, 30%, porque fulano não pagou. É igual, é a mesma coisa, eu não vejo diferença. Então, são abusos que têm que ser... Espero que essa CPI nós consigamos aí reverter esses abusos.